As vezes são prontas, mas ele é certo Não tira onda com esse inseto O que aconteceu? Então perdeu! Que cheiro é esse? Ata sou eu! Causando explosões, você já sabe Cosma de brinde, a cosma é nojenta Milão atleta e soltaria, mas eu não gosto de gente crudenta Precisa de uma tata, pode um cheiro mais forte Tem um leptopo encerrando, mas prefiro um insectoide Você já tá me cansando, vou te mostrar quem é que pode Se você não sabe voar, então só uma dica, corre! Eu sigo rolando o resto da situação, então bora renovar Eu tenho uma força pra deitar qualquer vilão, mas os nicanos também podem facilitar